A Bíblia, sete minutos por dia, dia 116, capítulo 28, as ofertas diárias. O Senhor disse a Moisés, ordene aos israelitas e diga-lhes, tenham o cuidado de apresentar-me na época designada a comida para as minhas ofertas preparadas no fogo, como um aroma que me seja agradável. Diga-lhes, esta é a oferta preparada no fogo que vocês apresentarão ao Senhor. Dois cordeiros de um ano sem defeito como holocausto diário. Ofereçam um cordeiro pela manhã e um ao cair da tarde, juntamente com uma oferta de cereal de um jarro da melhor farinha amassada com um litro de azeite de olivas batidas. Este é o holocausto diário instituído no Monte Sinai, de aroma agradável. É oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. A oferta derramada que acompanha será um litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Derramem a oferta de bebida para o Senhor no lugar santo. Ofereçam o segundo cordeiro ao cair da tarde, juntamente com o mesmo tipo de oferta de cereal e de oferta derramada que vocês prepararem de manhã. É uma oferta preparada no fogo, de aroma, agradável ao Senhor. As ofertas do sábado. No dia de sábado, façam uma oferta de dois cordeiros de um ano de idade e sem defeito, juntamente com a oferta derramada e com uma oferta de cereal de dois jarros da melhor farinha amassada com óleo. Este é o holocausto para cada sábado, além do holocausto diário e da oferta derramada. As ofertas mensais. No primeiro dia de cada mês, apresentem ao Senhor um holocausto de dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para cada novilho, deverá haver uma oferta de cereal de três jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, uma oferta de cereal de dois jarros da melhor farinha amassada com óleo. E para cada cordeiro, uma oferta de cereal de um jarro da melhor farinha amassada com óleo. É um holocausto de aroma agradável, uma oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Para cada novilho, deverá haver uma oferta derramada de meio galão de vinho. Para o carneiro, um litro e para cada cordeiro, um litro. É um holocausto mensal que deve ser oferecido cada lua nova durante o ano. Além do holocausto diário, com a oferta derramada, um bode será oferecido ao Senhor como sacrifício pelo pecado. As ofertas da Páscoa No décimo quarto dia do primeiro mês é a Páscoa do Senhor. No décimo quinto dia desse mês haverá uma festa. Durante sete dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo um holocausto de dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros de um ano. Todos sem defeito. Para cada novilho, preparem uma oferta de cereal de três jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, dois jarros. E para cada cordeiro, um jarro. Ofereçam um bode como sacrifício pela culpa para fazer propiciação por vocês. Apresentem essas ofertas além do holocausto diário oferecido pela manhã. Façam assim diariamente durante sete dias. Apresentem a comida para a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Isso será feito além do holocausto diário e da sua oferta derramada. No sétimo dia, convoquem uma santa reunião e não façam trabalho algum. As ofertas da festa das semanas. No dia da festa da colheita dos primeiros frutos, a festa das semanas, quando apresentarem ao Senhor uma oferta de cereal novo, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem o holocausto de dois novilhos, de um carneiro e de sete cordeiros de um ano, como aroma agradável ao Senhor. Para cada novilho, deverá haver uma oferta de cereal de três jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, dois jarros e para cada um dos cordeiros, um jarro. Ofereçam também um bode para fazer propiciação por vocês. Preparem tudo isso junto com a oferta derramada, além do holocausto diário e da oferta de cereal. Verifiquem que os animais sejam sem defeito. Capítulo 29. As ofertas da festa das trombetas. No primeiro dia do sétimo mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Nesse dia, vocês tocarão as trombetas. Com um aroma agradável ao Senhor, ofereçam um holocausto de um novilho, um carneiro e sete cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para o novilho, preparem uma oferta de cereal de três jarros da melhor farinha amassada com óleo, para o carneiro, dois jarros e para cada um dos sete cordeiros, um jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado para fazer propiciação por vocês, além dos holocaustos mensais e diários, com as ofertas de cereal e com as ofertas derramadas conforme previstas. São ofertas preparadas no fogo de aroma agradável ao Senhor. As ofertas do dia da expiação. No sétimo dia desse sétimo mês, convoquem uma santa assembleia. Vocês se humilharão e não farão trabalho algum. Apresentem como aroma agradável ao Senhor um holocausto de um novilho, de um carneiro e de sete cordeiros de um ano de idade, todos sem defeito. Para o novilho, preparem uma oferta de cereal de três jarros da melhor farinha amassada com óleo, para o carneiro, dois jarros e para cada um dos sete cordeiros, um jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do sacrifício pelo pecado para fazer propiciação e do holocausto diário, com a oferta de cereal e com as ofertas derramadas. Inscreva-se no canal para escutar o dia 117.